Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar uma descoberta que eu fiz, descoberta um pouco dramática demais, mas é algo que eu encontrei na Farmalife do Shopping Tijuca, que é uma novidade da Vene, na linha de cuidados pessoais, sabonetes. São três linhas que eu encontrei, três novas linhas de sabonete, sendo que duas são chamadas por La Fruta e uma La Flore. São dois antibacterianos, dois florais e dois frutais. E o que me chamou a atenção neles foi o tamanho. Eles são o tamanho da palma da mão. Essa é... Aí eu vi essas maravilhas desse tamanho e tive que trazer. E eles estão baratos, não sei se é porque é lançamento, porque tem os produtos da Davena que estão saindo bem caros, né? Tem a linha de rosas dele, que são os sabonetes lindos, padradões assim, mas cada um custa oito, nove reais. Aí eu vi esse, que eu fui comprar uma tintura pro cabelo, que eu encontrei assim na cor que eu queria, né? Então eu aproveitei e comprei e aí a gente vai fazer uma coisa e faz outras também, né? Sabe como é que é, né? Aí eu vi esses sabonetes lindos aqui e tive que trazer. Cada um saiu a 3,49. Tá notinha aqui. A um saiu a 3,49. A Farmalife... Eu não sei se... De onde é essa a foto... De que loja é essa, né? Mas a Farmalife é essa aqui. Ela tem em vários bairros aqui do Rio de Janeiro. Tem no Barra Shopping, no Rio Design Barra, Casa Shopping, Shopping Tijuca, que é onde eu encontrei esses sabonetes. Fashion Mall e Shopping Rio Sul. Então, ali são duas. La Flore e La Fruta. La Flore. La Flore. E La Fruta. Sendo que esses dois aqui são antibacterianos. Prometendo eliminar 99,9% dos germos, né? Esse aqui é flor de alecrim. Tá focando? Pelo menos aqui no ecrã, pra mim, não tá focando, não. Não sei se vai focar depois. Vamos ver. Na edição do vídeo, né? Esse é limão siciliano. Também é o antibacteriano. Que nem a flor de alecrim. Outro que é o La Fruta. Mandarina. Tá vendo que todos eles estão escritos aí novos, né? Novos, novos, novos. Novidade mesmo. Esse aqui é o Mandarina. E esse é morango. Sabonete de morango. La Flore. É. Flor de cerejeira. E flor de lavanda. Esse aqui que mais me chamou a atenção, né? Eu fui olhar aí pra ele, eu olhei pros outros, mas eu encontrei seis diferentes. Não sei dizer que são todos esses ou existem ainda mais, né? Provavelmente existe mais. Mas lá nessa drogaria, nessa farmalife, eu só encontrei esses quatro. Todo vez tem 180 gramas. Isso aqui é duas vezes, até mais do que duas, dependendo do sabonete. Isso é duas vezes o tamanho do sabonete comum. E por três, tá aí, gelado? Achei muito bom o preço. Vou abrir aqui. Eu não sei, eu não senti o cheiro nem nada. Ah, pena. Tá bom. Ah, isso é muito bom. Esse da flor de lavanda. Eu acabei rasgando a embalagem. Mas tem nada não. Mas eu devolvi. Porque antes de eu usar, todos os sabonetes viram só cheio, né? Eu tiro os sabonetes tudo da embalagem, enfio nas minhas gavetas, dentro do guarda-roupa, pra dar cheirinho nas roupas e conforme vou precisando, eu vou usando. Olha o tamanho dessa pedra de sabonete. Cara, e que cor linda, né? Esse é o flor de lavanda. Ai, o cheirinho dele é tão... É confortante, né? A lavanda. É por isso que em produtos de bebê, todos os produtos de bebê davam lavanda. Um bebezinho fica confortável, né? E na perfumaria masculina também sempre tem lavanda. Ah, esse aqui é uma delícia. Esse foi o flor de lavanda, sabonete vegetal. Todos eles são alta perfumação e extra sabonete, né? Extra sabonete é inferior, né? Esse tamanho todo. Ah, ficou um traute. Flor de cerejeira. A embalagem é bem trajuzinha, né? Esse... O cheirinho desse é mais sutil. Da cerejeira. Dá vontade de comer. Só eu mesmo pra sentir cheiro de flor e ter vontade de comer a flor. Isso acontece com rosa. Gente, eu não posso sentir cheiro de rosa porque a boca é enche d'água. A rosa é comestível, né? A rosa é comestível. Já tem isso? Ah, tem mais outra. Mais um La Flore, que é a flor de alecrim. Esse é até diferente, a embalagem. A embalagem é mais plástica. Aquela dele parece mais um silocone. Nossa, é alecrim purim. Nossa, esse aqui é muito bom. Gente, isso não importa. É bem alecrim mesmo. Agora a gente vai pro La Fruta. O flor de... O último que eu mostrei é flor de alecrim ou bactericida. Esse também, irmão siciliano, também antibacteriano, né? O bactericida. A embalagem dele também é diferente. Gente, tem. Nossa. Ah, realmente, a perfumação deles já tá bem tensa. O mais fraquinho foi a flor de cerejeira, mas isso deve ser a característica da própria flor, né? Da própria fragança. Fragrância. Parece um limãozinho, né? Parece o formato de um limão. Vê um formato dos outros, né? Esse aqui parece a casquinha do limão. Tão forte. Mandarina ou tangerina, né? A gente aqui no Rio a gente chama de tangerina. Ou pão-câmbio. Aquela tangerina deste tamanho. Detrás de velho a sua casca vai ser uma delícia. Olha que cor linda. Ai, vocês vão ser... É ótimo o sachê. Ai, gente. Cheiro de água de laranjeira. Nossa, esse aqui deve ser muito mais reconfortante. Energizante, né? Tem uns banhos energizantes que você faz. Você pode fazer com água de laranjeira. É um frasquinho desse tamaninho. Você compra ou na drogaria, farmácia, vende. Água de laranjeira. Você coloca no... Dissolve ela em dois litros de água. E manda, assim, cabeça aos pés. Ou do pescoço pra baixo. O ideal sempre é do pescoço pra baixo. Te energiza, que é uma beleza. Você pode fazer um banho de descarrego. Eu ensino uma coisa aqui. Não teria nada a ver aqui, né? Mas você pode fazer um banho de descarrego usando sal grosso. Pescoço pra baixo sempre. Banho de descarrego não faz na cabeça, nunca. Pescoço pra baixo. Ombros. Em seguida do banho de descarrego, você precisa fazer um banho energizante, tá? Porque o sal grosso, ele descarrega tudo. Bom ou ruim, ele faz a limpeza geral. Então, pra você não ficar meio... Meio, assim, estranho. Porque fica. Que nem assim, quando a gente vai na praia, a gente não fica, assim, esgotado. Por causa do sal do mar. Então, aí joga um desse, assim, um energizante, assim. E você recarrega com coisa boa. Um dia bom. E o último aqui, de morango. E vai dar vontade de comer. Bem cheirinho de bala de morango. Que cor linda, né? Gente, fiquei super feliz agora com essas compras. É uma coisa necessária, que sabonete é usado mesmo. Sempre é usado. Ó, o cheiro ficou forte pra caramba. Desculpa. Foi esse resto de cheiros. Antes dele ser usado, ele é um sachê. Aí depois que ele vai pro banho, mas... Com certeza vai ficar... O centro sachê é um bocado de tempo, tá? Não vou usar tão cedo. Mas ele fica fumando minhas roupas de primeira. Agora eu fiquei realmente feliz com a compra. Porque eu não tinha aberto nenhuma embalagem. Eu não sabia como que era o produto fora da embalagem. Aí a gente sempre fica até lá. Será que eu já comprei besteira? Comprei demais? Sem necessidade? Embora sabonete seja de primeira necessidade, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Uma novidade que eu encontrei. Espero que vocês encontrem aí onde moram. Eu gostei pra caramba, tá? O preço é muito bom. R$3,50 com um sabonete deste tamanho? Isso que vai durar um mês. Deve durar um mês, né? Eu não sei. Dependendo da... Da solidez dele, né? Tipo assim, o Dove é muito cremoso e ele dura só uma semana. Se esses não parecem tão cremosos assim, então deve durar aí pelo menos uns 20 dias. Então vale super a pena. Gostei, gostei, gostei. Espero que tenha gostado também. Obrigado pela sua presença. Até os próximos vídeos e tchau, tchau. Tchau.